Todos os lugares que a gente vai, a gente anda pelo Brasil todo, graças a Deus. Ah, isso. A gente não tem... Eu sou mulher só alforrosa, que tá ali. Bonitinho, bichinho. Aonde a gente vai, esse é o momento mais esperado do nosso show. Momento que todo mundo quer homenagear a Marília Mendonça. Eu acredito nas coisas que eu acredito, ninguém é obrigado a acreditar. Eu acredito que nada é por acaso, que nós não estamos aqui por acaso. Acredito que esse momento aqui, ele vai ficar fraternidade. É único. Eu acho que transcende. Com certeza. Vai transcender. Esse momento é um momento de muita união, de muita conexão, de muito amor. De muito Marília Mendonça. Ensinou muito a história. Me ensina até hoje. Ai, gente. Mas eu acho que... O importante é deixar o legado, né? A gente tem essa vida. Verdade. Pra gente fazer o bem e deixar um legado, né? E o legado dela é um legado mais lindo que eu poderia ver de perto. Se alguém construir. Amém. E esse dia foi muito importante. Aquele batom vermelho, toda vez que eu olho, é uma coisa incrível. Porque a Marília vai passar batom sozinha, assim, né? Fazia sete anos. Eu falo, ô meu Deus, como é que você passa esse batom vermelho desse jeito tão perfeito? Eu não consigo passar até hoje com a luz. Eu, às vezes, já tentei passar, mas falo, não, é nem ela que sabe pra mim. Né? Mas eu queria pedir pra todo mundo, agora, essa ligação que a gente tem aqui, nada é por acaso. Nesse momento de muito amor, eu queria pedir pra vocês cantarem bem alto o refrão dessa música. Junto com a gente, tá? É agora que eu rasgo minha goela, bora. Vamos, mulher, vamos. Você sabe cantar o refrão? Com certeza, meu amor, vamos. Não vai ter goela, bora. Não, calma. Com certeza, ela é um anjo. Se todo mundo viu porque você não tá vendo, todo esse esforço que eu tô fazendo, pra fazer você se sentir orgulhoso, pra fazer você se apaixonar de novo. Se todo mundo viu porque você não tá vendo, todo esse esforço que eu tô fazendo, pra fazer você se sentir orgulhoso, pra fazer você se apaixonar de mim de novo. Eu gosto de cantar, eu gosto de cantar, eu gosto de cantar, eu gosto de cantar uma música diferente, né? Eu gosto, né? Ai, gente. Eu gosto de cantar. Todo mundo viu, espero que esteja vendo, todo o Brasil te reconhecendo. Você só deixou a gente orgulhoso, eternamente é pra ver a vida.